Chegou a sua hora de levar o seu Nissan Zero Kilometro para a sua garagem, porque Nissan Zero Kilometro você encontra na melhor negociação na Nissan X da 15 de novembro, que para começar o mês de setembro, está com as melhores ofertas. Marçal, bom dia. Bom dia, bom dia. Como sempre, a Nissan com grandes ofertas, uma grande marca com grandes carros. E é claro, venha para cá, que o melhor negócio da cidade é aqui. Não perca tempo. Comece o mês de setembro com o pé direito e venha para a Nissan. Comece o mês de setembro com o pé direito e o Nissan Zero Kilometro na sua garagem. Olha a primeira oferta. Nissan Frontier, apenas R$ 155.900. É a nova geração da Nissan Frontier por apenas R$ 155.900. Para esta semana, para o começo de mês, Nissan Versa SL e câmbio automático por R$ 73.900. R$ 73.900. Na Nissan X da 15 de novembro, tem Nissan Sentra SV por apenas R$ 89.900. R$ 89.900. E Nissan Kicks fabricado no Brasil, a partir de R$ 74.900. Só R$ 74.900. Na Nissan X da 15 de novembro, você encontra a melhor avaliação do seu semi novo na troca. Mais taxa zero e também o sistema de financiamento replay Marçal. As melhores vantagens para levar o Nissan Zero Kilometro para casa estão aqui. Realmente estão aqui. Não perca tempo. Mais uma vez, comece o mês com o pé direito. Venha para a Nissan. Muito bem. Comece com o pé direito e comece com o Nissan Zero Kilometro na sua garagem. Afinal de contas, você merece levar um japonês de verdade. A Nissan Zero Kilometro na sua garagem.